Fala galera, eu sou Ed de Souza, esse é o nosso canal novidades no ar hoje eu quero trazer mais uma dica super importante desse vídeo caso você está efetuando disparos com a sua carabina de pressão e de repente você percebe que ela começa a não agrupar direito você percebe que também ela tem um gás ram igual a de alguém que você conhece mas a potência não é igual, está inferior você não sabe o que fazer? então assista este vídeo até o final que eu tenho talvez a solução para você roda a vinheta e vamos para o nosso vídeo pois bem gente, eu sou Ed de Souza, esse é o nosso canal novidades no ar hoje eu vim trazer mais esse vídeo para nós e quem sabe, talvez através dessa pequena dica que é simples pode ser que seja a cereja do bolo para você que está aí com a sua carabina de pressão de repente aí que você efetuava disparos agora de repente você percebe que ela não está mais agrupando do jeito que devia agrupar ou então você também vê que ela não tem potência o suficiente talvez você tenha visto alguma carabina de alguém que tem aí configurações parecidas, tipo gás ram do mesmo tipo, do mesmo peso que a sua mas você percebe que a sua não chega a potência e a velocidade que essa outra chega aí você fica na dúvida, meu Deus, será o que é, será o que aconteceu que eu não consigo resolver ela está com um gás ram de tipo 50 kg por exemplo a outra carabina de meu colega lá também tem um gás ram de 50 kg mas por que a dele é mais potente que a minha? então assiste este vídeo até o fim aí que já vai deixando o like também para dar força no canal também eu vou trazer uma dica, uma pequena dica que de repente pode ser a cereja do bolo para você, tá certo? então bora nessa então eu estou aqui com essa carabina aqui hoje é a nossa Ratsense Strike New S carabina é do canal aqui, eu estou mostrando ela nos vídeos aí eu uso ela muito para fazer vídeo e vou usar ela como um exemplo, galera como que você vai saber o motivo da sua carabina não estar dando pressão? tem aí, eu vou te mostrar duas formas simples e fáceis de você identificar esse tipo de problema, gente primeiro, pode ser a bucha de PU, pode ser que ela está com defeito ou está tipo, já rachou às vezes as bordas da bucha ou a cortou na área da instalação ou durante os disparos que já foram efetuados tá certo, pessoal? então isso pode ser que seja um dos fatores mas tem mais um fator que é pequeno e pode ser um dos principais mas vou mostrar para vocês agora é esse aqui, galera esse aqui é um dos principais fatores tá certo, pessoal? isso aqui é o anel de vedação do cano da sua carabina talvez você fique imaginando mas como que esse anelzinho desse tamanho pode causar um grande problema? e sim, esse é um dos principais fatores, galera principalmente na parte de precisão porque na hora da explosão do disparo na saída da câmera, o que pode acontecer? o ar, ele não pode vazar dos lados do chumpim, para fora um outro detalhe que é bem bacana ressaltar nesse vídeo aqui é o seguinte tem carabinas que começam a dar uns estampidos muito altos na hora do disparo e aí você fica imaginando mas por que minha carabina está com esses estampidos altos? mesmo que eu estou usando lá um, às vezes lá um moderador de ruídos e mesmo assim a carabina continua com um estampido muito alto dá uma olhada nesse camaradinha pode ser que seja ele ele, se ele estiver vazando é ali que vaza os estampidos altos já aconteceu um caso desse com a Jade Pro aqui que um colega da gente trouxe ela para a gente fazer reparos aqui para mim fazer reparos e eu percebi que a gente fazia disparo com ela ela dava um estampido muito alto na hora do disparo mas o projétil não saia com tanta velocidade assim e com a experiência da gente mexendo em carabinas eu percebi que ela estava com vazamento no anel do cano, pessoal então o que acontece? na hora do disparo, ao invés do estampido sair lá pela boca do cano empurrando o chumbim ele saia era tipo aqui, pessoal ele vazava era aqui ele saia dos lados dá para perceber que na explosão o estampido saia muito alto aqui e isso pode ser um dos causadores do problema de agrupamento também que muita gente... tem pessoas que entendem das carabinas mas tem gente que não entende muito tem pessoas aí que é novato na área pessoas que acabou de comprar a sua primeira carabina e quando acontece esse tipo de coisa a pessoa fica achando que a carabina não presta que é defeito muito grande que tem que devolver a carabina gente, isso aí é coisa simples, pessoal qualquer pessoa pode fazer a troca de um anel do cano e como identificar esse defeito? de maneira muito simples muito simples também talvez você vai ficar imaginando como eu vou identificar um defeito desse? não tem como eu identificar isso aí porque só se eu desmontar e olhar não precisa, gente, é muito simples vou mostrar para vocês verem então, uma forma de você descobrir se o defeito é na bucha é essa forma aqui, fazendo isso você puxa com cuidado põe o dedo na saída que é onde que sai a compreensão para empurrar o chumbinho e solta um pouquinho você vai ver que a pressão saiu de boa é o sinal que ela não está vazando então pela bucha e no caso do anel do cano que é esse carinho aqui você veja o modelo que cada carabina tem um modelo diferente, pessoal cada carabina tem um modelo de anel diferente cada marca aí mas todas elas têm o mesmo anel todas elas trabalham com o anel também do cano beleza, gente? então, existem diferentes modelos mas todos têm a mesma função tá certo, pessoal? a carabina, por exemplo, gente só que, uma coisa não faça isso com a carabina engatilhada, gente por segurança pela sua segurança tenha a responsabilidade de fazer isso basta você simplesmente soprar por aqui com a carabina sem estar engatilhada do jeito que ela está aqui, pessoal ela não está engatilhada você basta simplesmente soprar pela boca do cano você vai ver se ela está vazando se você soprar pela boca do cano e ela entrar o ar e tipo que voltar um pouco para trás é o normal ela não vai vazar agora, se você soprar e sentir que o ar está vazando em algum lugar ou a bucha ou o anel está com defeito veja para você ver faça essa experiência aí na sua casa com a sua carabina e veja as próprias conclusões para você ver tá certo, pessoal? então é muito simples simplesmente você dá uma sobradinha por aqui com a carabina não engatilhada para o corrente se disparar e te machucar com ela normal igual a ozenta aqui, pessoal para você não machucar aí você simplesmente sopra e você vai ver que o ar não vai estar vazando em algum lugar nenhum que não pode vazar se ela tiver com defeito no anel do cano você vai perceber que vai vazar ela vai vazar e se ela estiver vazando você sobrando por aqui na hora com o estampinho sair por aqui também que a compreensão for para empurrar o chumbinho ela vai vazar também então um tanto da potência dela vai sair por aqui e então ela vai sair com menos velocidade o disparo e pode ser um dos fatores que está acontecendo na sua carabina e você não sabe qual que é o motivo que ela não está nem agrupando e nem tem potência o suficiente daquela configuração que está nela que é aquele gasrante por exemplo de 60 kg que era para dar uma velocidade de 800 a 850 fps equivalente a 200 244 metros por segundo tá certo pessoal então é isso gente é a dica de hoje abraço e a todos se você não for inscrito aí inscreva no canal você que já é inscrito também muito obrigado pela força tá certo pessoal falou então forte abraço até o próximo vídeo falou gente gente e aí Obrigado.